Música Sucesso no tratamento de cardiopata não afasta a isenção de imposto de renda. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da primeira turma do STJ decidiram manter a isenção do imposto de renda a um aposentado que apresentou melhora no quadro de cardiopatia grave depois de passar por uma cirurgia em 2016. Na ação, o contribuinte buscava o reconhecimento definitivo da isenção e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos. O pedido foi negado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O colegiado entendeu que, para ter direito à isenção, a doença teria que ser atual. No recurso especial no STJ, o relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que, apesar do sucesso no tratamento da cardiopatia, o processo indica que a doença, além de impor gastos adicionais, tem risco de reincidência. Para o relator, o TRF4 contrariou a súmula 627 do STJ, que não considera a atualidade dos sintomas requisito para concessão da isenção. Como a ação foi ajuizada em 2016, o ministro reconheceu que o aposentado tem direito à devolução dos valores do ano-base de 2011 em diante, como pedido na petição inicial. A turma seguiu o voto do relator e reformou o acordo do TRF4.